Venha sorrir, viajar ao céu do paraíso e curtir O dia mais feliz, foi o dia em que eu morri Até as trilhas do céu, elas morrem O cometa causa a destruição Um amigo, anjo apaixonado, quase foi atingido por um asteroide Mas ele foi salvo, com um anjo veloz Chegando no céu, o jovem cantor Começou a mostrar o show da brisa da voz A morte é escuro, como o céu e a morte fresca O óbvio pode ser imortal, mas seu amor é infinito Ou fez imortal Quando eu viver no planeta terra Quero vida após a morte Mas não quero a vida eterna Quero sentir o amor do calor Um irmão Hum, hum, hum Esco boca contra a vida Com a água que seca E desaparece no fogo Depois que morri Depois que morri O pai se riu no céu E tocava a música da minha morte E depois tocaram a música da vida Depois misturaram a música da morte pra vida E mudava a música da alma que era Como cantor assim Anjos não tem vida Anjos não tem vida Anjos tem espírito Estrelas tem vida e mente Estrelas morrem Nossas vidas nos bilhões E morreram Como pobre as estrelas Na música do céu Rebatida de tambor E o ritmo das asas dos anjos E o suor da tormenta O coro de anjos Estas terrestres Tocam com suspense No paraíso Em sonhos imortais Como os fumadores do céu E eterno E eterno Ai 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 Minha sorte brilha como as estrelas do céu Um dia meus olhos se apagarão Como a estrela morta e caída A música tocar no coração A música só combina Imaginação com tanta emoção Enchendo de tanta emoção Com a minha Virante imaginação O mundo cai de morte no céu Venha sorrir Viajar ao céu do país E curtir O dia mais feliz Foi um dia que eu morri Que eu morri Venha sorrir Viajar ao céu do país E curtir O dia mais feliz Foi o dia que eu morri O dia mais feliz And it's so far away And it's so far away It's so far away One way to a fight in a lava in the sky É tão longe, é tão distante O meu caminho pra te encontrar e amar você no céu É tão longe, é tão distante O meu caminho pra te encontrar e te amar no céu Henrique, pessoa, eu te adoro Rafael, pessoa, eu te amo tanto Eu te adoro Henrique, pessoa, Rafael, pessoa Já quero abraçar pra te amar É tão longe, é tão longe É tão longe One way to a fight you E a lava in the sky É tão longe, é tão longe, é tão longe É tão longe, é tão longe One way to a fight you E a lava in the sky É tão longe, é tão longe É tão longe, é tão distante Longo caminho pra te encontrar e te amar no céu É tão longe, é tão distante Pra te encontrar e te amar no céu É tão longe, é tão longe, é tão ... Venha sorrir, viajar ao céu do paraíso e curtir O dia mais feliz, foi o dia em que eu morri O dia mais feliz, foi o dia em que eu morri Venha ser feliz, viajar ao céu do paraíso e curtir Venha sorrir, viajar ao céu do paraíso e curtir O dia mais feliz, foi o dia em que eu morri Venha sorrir, venha ser feliz, viajar ao céu do paraíso e curtir Venha sorrir, viajar ao céu do paraíso e curtir O dia mais feliz, foi o dia em que eu morri Venha sorrir, viajar ao céu do paraíso e curtir Venha sorrir, viajar ao céu do paraíso e curtir E também como o convívio vivo do sofrimento Do retradamento, o clima do destruimento, a natureza As florestas, as florestas, as árvores, todas As florestas, as árvores, todas As florestas, as florestas, as florestas, as florestas, todas E se estivemos só, nosso planeta é como uma flor de um grande universo Com vários e diversos seres vivos Diversas formas de pensar E escolher te raciocinar E quando vier o dia que chegar O fim da minha vida aqui na terra A beleza dos meus olhos a se fechar E minha morte se concretizar E chego lá no céu Depois de me cantar Começo a cantar Começo a cantar Começo a cantar Começo a cantar Música de morte no céu No céu Até a destino do céu Elas morrem O cometa Causa Destruição Um anjo apaixonado Quase foi atingido Por um asteroide Mas ele foi salvo Por um anjo Chegando no céu Chegando no céu O anjo da beleza O anjo da beleza Na sua voz A morte é escuro A morte é escuro Mas o seu amor Mas o seu amor Infinito Fez imortal Quando viver no planeta terra Quando viver no planeta terra Quero a vida após a morte Mas não quero a vida eterna Chegando no céu Hummm 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 Quando viver Doh Da terra Quero uma vida após a morte Mas eu quero a vida eterna Quero sentir o amor, o calor humano Mas que morra curta a vida Como a água que seca e desaparece no fogo Depois que morrer Apareci no céu E tocava a música da minha morte E depois tocaram a música da vida Depois que estouraram a música da morte com a vida Lembrava a música da alma Que era como contou Assim Anjos não tem vida Anjos têm espíritos Estrelas têm vida e morte Estrelas morrem Nossas vidas brilhantes Morreram como boias e estrelas Na música do céu Tem a batida de tambor Em o ritmo das asas dos anjos E assoadas sombretas O coro de anjos Estas terrestres Anjos estas terrestres Tocam com suspense No paraíso Nós somos imortais Como os moradores do céu Eterno O nosso amor não morre Os meus olhos brilham Os meus olhos brilham Como as estrelas do céu Onde amplos olhos Se apagarão Como uma estrela morta E caída A música tocará Deu cor O coração A música soará O coração O coração A música soará O coração Eterno A energia edgesapaixonado O coração O coração Eterno O rar Esta canção De show Com Qual A vida Meu coração Música De morte Com a vida No céu E a morte Na terra Que depois A vida Eterna Ela Morre Com a vida Que Tem a alma Sem peça Mas se não morrer Será que então A vida Eterna De amar Os Sentidos Dos meus Sentimentos Do meu Coração E Do meu Pensamento Quero Amar Quero Pensar Com Alma A Acesa Vivente E Super Contente Vivendo uma vida Realmente Que Que Deixar Eu Completamente Que Deixar Eu Completamente Contente Contente Com A Vida Que Depois da Morte Será Que Vai Ser A Vida Eterna Ou Será Que Nós Vamos Morrer Estamos A Toda 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 Várias Mortes Ou Apenas Um Passar De Uma Evolução No Qual Posso Ter Minha Compreensão Então A Experiência Já A Feita Eu Posso Ter Fe O Conhecimento Do Saber E Tudo Meu Fe Que Traz Toda A Verdade Música De Morte No Céu Ouvi 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 Hora De Norte No Céu Bom dia Que seja a pessoa que seja A pessoa que seja A pessoa que seja A pessoa que seja ontem, mas eu acho que eu acho que não estava escutando, acho que a segunda vez, mas sem contar o refrão que eu posso escutar o refrão, se a segunda vez, o meu filho no dia, na verdade é a segunda vez, o meu filho no dia, não sei. Vem lá, sorriso. Vai! Na noite que escureceu Na noite que escureceu A lua Trouxe a luz Na noite Que escureceu Rio! 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 Estrevas na luz Existe beleza No universo infinito Se acha O que há de melhor e de bonito Nas terras e na luz Nas terras e na luz Há Feliz infinito O que há de melhor e bonito No universo O que há de melhor e do O que há de melhor e feito É Tento Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.